Oh shit O que é aqui? MEU DEO, OH FUCK OH SHIT OOOOOOM OOOOOOOOH OH MIAMI O QUE TE TEIS DO RESPENÉCIO Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do The Impatient. No último episódio acabámos por nos despedirmos do doutor, abandonar, ou na tentativa de abandonarmos, digamos, aquele sanatório, na companhia da enfermeira e do enfermeiro. Será que nos vamos safar? Não sei, mas estou super curioso. Venham daí e vamos ver o que é que dá. Xeto, as boetas sinistras bacanas, boetas sinistras. Estou nervoso já, e agora comecei. Bom, o Velhote ficou lá para trás, vocês lembram-se disso, como é que estamos com a mão, não está a ferir, está bacana. Vamos continuar, e aqueles dois são boetas sinistras, não sei porquê, mas ok, temos de conseguir, não há nada a fazer, não é? Tu deixa de tretas. É bacana isto de nós termos alguém connosco. Não riques ou não serem tão medo. Agora tenho a noção que se alguém for atacado vão ser eles primeiros. Ou não, não sei. Se calhar não. Eu não compreendo. Não? Porquê que o Brad não quis vir connosco? Sei lá, mano. O velho é maluco. Eres capaz de deixar tudo para trás? Bora. Oh pá, isto hoje está para aqui fios que não estava no outro dia. Ah, está bom. Bora. Bom, amiguinhos, vamos lá. Quer ver esse like a arrebentaram? Estou já avisando. Isto é só medicamentos por todo o lado. Ah, parem-te com essas parágens sinistras. Estou já a avisar, não é? Porra, meu. Deixa eu ver se estou um pouco, meu. Mas acho que na edição, quando vocês veem o vídeo, acho que não se vê mesmo. Não, vê-se mesmo. Boa, dá pouco. Olhem aqui. Se eu fizer isto, não se vê nada. Só consigo ver. Aquela lâmpada está ali. Aquela lâmpada ali. Vejo aqui um bocadinho de luz a passar aqui na porta. Olha, aqui é tudo negro. Aqui à volta é tudo negro. Depois ligo a luz e consigo ver. Mas só vejam tal coisas. Por isso vocês não estão a ver menos que eu, Zez. Oh, shit. Olha ali, mano. Que bichos são aqueles. Isto devem ser os Wendigos, os mineiros, de certeza. Olha para isto. Estou cheio de frio nas mãos, meu. Hoje. Hoje não é um bom dia para jogar isto. Está a minha impressão. Oh, meu Deus. Eu vou seguir este gás para onde, meu. É a pergunta que eu faço. Let us out. Deixem-nos sair. We are starving. Estamos cheios de fome e cheios de frio. I will make you, you, you fake. Stop testing us now. Parem de nos testar. What the hell? Zez, eu já vos tinha dito que vocês são um boi das sinistros os dois, não? Oh, foda-se. Vocês ouviram? Ou sou eu que estou a ouvir merdas? Eu ouvi ali, meu. Não me lixem, Zez. Eu ouvi. Vocês também ouviram? Oh, shit. Olha para isto. Mas é só gente morta, meu. É só gente morta, meu. Onde é que ele nos está a levar? Pelo caminho que voltámos. Isto é isso? Oh, meu Deus. Isto vai estar a merda de certezinha absoluta, meu. Eles estão muito a calmos, meu. Se eles estão calmos é porque está tudo bem, não é, miguinhos? Foda-se a opção. A lanterna não chega longe, já viram? Não tem força para escalar o fundo. Isto está muito bem feito, meu. Um gajo sente-se mesmo que está aqui, meu. É muito... É muito estranho. Olhem aqui o tamanho disto. Brutal, meu. O jogo está tão bem feito. Os VR estão muito bacanas. Acho que foi a melhor experiência de VR até agora. Foi esta, Zez. O que está a fazer? Vais trancar essa merda, certo? Tranca lá. Isso, vá. Oh, foda-se. Ah, parem com o som. Oh, shit. Estava-nos mais perto. Toma, quer dizer, isso aqui é o negócio do Brasil. Oh, foda-se. Não sabemos o que é andar ali. Há pouco não vi nada lá fora. Isto é o quê? É a capela? Aqui não. Vamos sumir. É a saída. Vamos blazar. Vamos para a capela, certo? Uma daquelas coisas que aparecer, não mexas nem o músculo. Oh, foda-se. Se é o quê? Ficar quieto? Eu fico assim quieto. Desliga a lanterna. É isso? Oh, meu Deus. A gente vai sair lá para fora. Ok. Eu vou primeiro. Quando eu atravessar, faço um sinal e avanço o próximo. Ok. Deve estar a fazer frio lá fora. Eu já estou sentindo frio nos pés. Eu estou de cá descalço. Está tudo bem? Avanço o próximo. Avanço o estuque. Eu fico cá atrás. Oh, foda-se. Já não estou de vista. Ele está bem longe já. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Quem é que vai avançar? Avanço o estuque. Oh, foda-se. O que é que vai avançar? Qual é o sinal que eu vou fazer? Vais a seguir ou vou eu? Foda-se, puto. Se calhar vais tu. O que é que é que é que é? Já estou todo cagado. Oh, foda-se. Ah, espera aqui. Eu sigo. Eu sigo teu outro. O que é que tu te lixe? Vai, 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 vai. Oh, shit. Isso vai ser muito assustador. Eu não sei quem está a achar para olhar para o rabo dela, mas para ali. Não podíamos ir os dois? Eram-me os dois de mão dada? Oh, shit. Isso vai de certeza que é a mim que me vai acontecer uma merda. De certeza absoluta. O que é aquela merda ali à esquerda? Oh, foda-se. Oh, foda-se. Não, sucesso, para. Oh, shit. O que é que é? Meu Deus. Oh, foda-se. Oh, shit. What the fuck? É o ending, Zé. Oh, my God. O que é que é que é? Oh, foda-se. Oh, fuck. Eu não vou sair daqui, Zé. Eu não vou sair daqui. É para fazer o que, Zé? É para ir? Eu não vou, Zé. Eu vou todo... Se eu vá, 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 até sair daqui. Eu não posso ficar aqui um pouco, tranco-me. Ai, a madeleza louca, a anel vai entrar. Oh, se eu vá, se eu vá, se eu vá ter que comer-me, meu... Não apetece? Não apetece, Zé. Eu vou e não vejo nada, foda-se. Os deseje-me sortes, Zé. O que é isto? O que é que isto está brilhante? O que é que esta merda está brilhante? Foda-se. Já estou a delirar com os meus passos. Olha, não esperou por mim, filha da puta, não esperou por mim, oh shit, corre, 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 para cá, por favor rico estou todo cagado, estou todo cagado, eu estou de kidnappedro em casa conseguimos, não olhes para trás Quem és tu? Safame Zé! Quem és tu? Padre? Sou padre! Nunca gostei tanto de ver alguém! Sou padre! Sou padre! Tive muito medo! Você não tem sentimentos! Tu vai ficar a olhar para a porta? Isto não tinha de acontecer! Nunca gostei de ver tão alguém! Sou padre! Oh shit! Estou tudo cagado! Aquela cena de lá fora foi muito medo! Estou certo? Estou! Deixa-me lá recentrar a posição que eles pedem sempre para recentrar a posição! O padre! Oh shit! Já lá está adentro! Ai eu caguei-me muito Zé! Caguei-me muito Zé! Muito! Não estou a brincar! Eu caguei-me muito! Padre! Força-se! Complicaram-se! Eu sabia que era perigoso! Par com isso! A Susan morreu! Sim! Pois morreu! Morreu? Como é que vocês sabem que morreu? O velho Palermo! Ele não deu ouvidos à razão! Queria ficar para ver as paredes a desmoronarem-se! Ah! Sim! Pois! Se o Bragg já se decidiu! Não há nada no céu ou na terra capaz! Deu de mover! Padre Ted Mosley! Que bom conhecer outro sobrevivente! Boa! Também fico contente em ver a Susan! Estava tão perto! Depois de ela se mexer e lhe chamar a atenção! Não tinha hipótese! A ideia de não se mexer é isso? Fico feliz por terem voltado! Nem todos tiveram a mesma sorte hoje! A mitologia de que vos tenho falado! A história destas coisas! Eu nunca soube que eram mesmo reais! Isto não é uma doença! Nem um vírus! É uma maldição! Há mais sobreviventes no departamento administrativo! Ainda pensam que é uma infecção! Não fazem ideia do que enfrentam! Preciso-me de ajuda! Precisam? É uma maldição! Porquê, Susan? Porquê? Não acredito que ela mexeu! Pá, porque ela mexeu! Se tu não quiseres que era para não mexer, eu não mexi! Sei que ela era importante para ti! Eu fiquei na porta quietinho! Ela era uma pessoa! Não sei se podia ter feito alguma coisa, mas olha! Nem sequer tinha os pés congelados à porta! Preocupado com cada um de vocês! Eu avisei o Bragg que algo como isto poderia acontecer! Eu avisei-o de que havia algo na montanha! Um espírito maligno! Poderoso! Mas ele não me quis ouvir! Medo! Se ele não acreditou... E ele não acreditou em si? Um espírito maligno? Como assim espírito maligno? É como o que aconteceu aos mineiros! O que eles fizeram para sobreviver! Durante os meus tempos de missionários junto dos nativos! Ah! Ouvi umas histórias contadas com grande convicção! Ok! Mas claro que na altura apenas confiava na minha própria fé! Por isso encarei-as como meras superstições! Aham! Histórias sem qualquer fundamento! Então afinal as histórias até tinham um fundamento como começaram a aparecer corpo! É isso? Continuo! Agora o que fazemos? Continuo! Estabilizaram para continuar! Falavam de monstros que entravam em nós! Monstros que se alimentavam de carne humana! Insaciados! Fomeados! Os mineiros ficaram lá fechados! Diziam que a única maneira de enganar estas criaturas era ficar completamente imóvel! Ok! Mas para além disso não existia forma de defesa! Chamavam-lhes Wendigo! Ah! Wendigos! Eu nunca acreditei que fossem reais! Até agora! Aconselho toda a gente a dormir um pouco enquanto podem! Desculpem-me! Deem-me licença por um momento! Preciso de rezar! Preciso de rezar! Sozinho! Sozinho então eu vou fazer o quê? Fico só aqui? Sozinho eu? Vou rezar? O que é que eu faço? Hã? O que é que eu faço? Vou rezar? Estou cheio de frio Zé Zé! Esta igreja vai dar frio seu padre! What the hell eu vou ficar aqui sozinho! Estes vão curtir os dois! Este vai ficar sozinho! Vai ler! Este vai ler! Está lá para você ler isto! E eu vou explorar! Vou fazer o quê? Posso me sentar em qualquer... Dormir e... Seu padre! Você chama dormir aqui! Pelo menos temos ali uma almofadinha! Ah! Eu se calhar vou ficar aqui do lado dele, né? Para não haver azar, né? Bora! Vamos sentar um Mabex, né? Não existas! A chatir! És aquilo em que te tornaste! Ai! Polícia! Abra uma porta! Polícia? Zé não quer abrir a porta à polícia? O que é? Está alguém lá fora! O que é isso? O que é isso? Oxe! Como é que eu saio daqui? Está alguém lá fora! E não é melhor ir abrir a porta à polícia? Mas onde é que ficou a minha mão? Não disparem! Não disparem! Não disparem! Eu disse! Parem de disparar! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Por favor! Pare! Estou a ser atacado à polícia! Cês abram a porta à polícia! Eles têm armas! Podes dar-me uma ajuda? Caiu? Vai lá tu! Ah! Sou eu! Sou eu! Está! Igreja! Isto vai acabar tudo em breve. Oh shit! Oh shit! Seu guarda! Aqui, ajuda! isp tá! They nereded... O que thanks apolícia está a disparar para a gente, pal ! Morri Morri What the hell Por que a polícia está a esperar para a gente What the fuck Respira Respira Eu estou respirando Oh foda-se Sobrevindeste Outra vez Oh foda-se Outra vez Outra vez Oh shh Para com essa voz Eu sei que é tudo doutor Forne 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 Corba Vai Continua Não pares Mas que merda que aconteceu Para Espera Boa E agora o quê? Deixe eu não to ouvir nada Que é jogueira Ajuda-me com a porta Sim Para lá Isso é normal, não? Ei. FUTA-SE! Como é que te sentes? Zé, dou-te a puta de um estouro e vire-te ao contrário. Conheço de algum lado, eu, para tais-me aparecer assim? Quer dizer, se estivesse no meu carro no tempo à escura, agora apareces. Porra, Zé. Caraças, meu. É melhor irmos com calma. Com calma, é melhor se tomavas com uma bala no crânio. Que estejas uma forte pancada com a cabeça. Vais ficar bem. Porquê é que abriram fogo daquela maneira? Os polícias viram o mineiro. No que se tornou. E a reagir. Meu Deus, eu não estou aleijado das pedras, não? Estão pessoas, pá. Mas que merda de reação é essa? Acho que temos todos de nos acalmar. É melhor pensar bem. Porquê? Foda-se queijo! Porquê é que fariam isso? Fogo. Mataram-se todos. Eu estou a perseguir? As pessoas morreram. As pessoas morreram. Fome. Devorar. Eu estou a perseguir por Edith. Talvez seja melhor darmos meia volta. Talvez a polícia não nos tenha seguido. Podíamos correr até à porta da capela. Que burro é esse? Qual burro? Hã? Como assim? Não ouvi nada. Temos de seguir aqui. Isto é isto na minha cabeça. Desde tu me levado a dar ao hotel e a partir daí saímos da montanha. É capazes de andar? Como é que queres que eu saia? Tira-me da cadeira! Tira-me da cadeira! Estás com uma cor estranha. Deste uma bela pancada na cabeça lá atrás. Os teus olhos estão muito... esquisitos. Estou-me a transformar, Zé. Estou-me a transformar. Temos de continuar. Agora. Consegues levantar-te. Sabia que eras que faras. Vamos. Vamos? Não, Zé. Sai de trás de mim. Estou com todo um estorto. Estou-te à avisar. Oh, meu Deus. Parece que desistiram de abrir a porta. Mas não vão demorar a encontrar outra entrada. Temos de ir. Está bem. Calma. Contigo, mano. Estás batendo nervoso para o meu gosto, Zé. Eu não acredito que eu já estou possuído, Zé. Será que eu sou um dos mineiros? Vou sentir-me muito melhor quando sair daqui. Não. Vocês estão calmos demasiado para o meu gosto também. Sei que tu e a Susana eram amigos. Para. Por favor. Não consigo falar dela agora. Isto é tudo uma grande merda. Olha. Oh. 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 Eu estou possu... Oh. Olha aqui, seu padre. Olha aqui. Oh, meu Deus. Faça um exorcismo. Estou possuído. Eu não acredito nesta merda, Zé. Se eu vou tornar um Deus, seu padre. Põe que as caixas ainda não viram, Zé. Foda-se. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou possuído, Zé. Eu estou possuído. Bom, Zézocas, vamos ficar por aqui. Vamos deixar a continuação para o próximo episódio. Boa? Seu padre, o que é que você acha? Olha aqui, Zéz. Eu estou todo marcado. Olha aqui. Eu estou possuído, Zéz. Eu estou. Eu estou. Olha aqui. Olha. Olha. Oh, meu Deus. Como é que eles não se perceberam disto, Zéz? Hã? Eu não tinha isto. Os meus braços eram normais. Olha aqui. Bom, Zézocas, vamos ficar para o próximo episódio. Zézocas, aquela travessia que eu fiz na neve, meu. Caguei-me todo, 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 todo. Oh, my God. Vamos ver o que é que está, meu. Vamos ver o que é que está atrás do maluco deste padre e deste enfermeiro, meu. Mas eu... algo se passa comigo. Algo se passa. Bom, desse lado, likezão maravilhoso. Na descrição vão ter o link para acompanhar esta série e para acompanhar Until Dawn, para ficarem a perceber mais da série, que se passa 60 anos depois disto, que já saiu no canal. E vemos-nos por aí. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado. Tchau.